A história de Joana Joseph surpreendeu o mundo todo, graças a sua incrível transformação. Confira, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos novos todos os dias. Atualmente o bullying é uma das atitudes que mais destroem o psicológico do ser humano. Existem vários fatores que contribuem para que alguém sofra com este problema. E um dos mais comuns é a aparência, que se torna alvo das mais variadas críticas. A jovem indiana Joana Joseph entende muito bem do assunto. Ela passou grande parte de sua vida sofrendo por causa de ofensas e o seu aspecto físico, que não estava dentro dos padrões criados pela sociedade e era constantemente chamada de menina mais feia da escola. Ela conta que quando tinha 7 anos de idade, já pesava cerca de 60 quilos, muito mais do que seus colegas. E isso a deixava bastante triste e não conseguia fazer amigos. Depois de completar 16 anos, Joana tomou a decisão de mudar completamente a sua vida. Ela modificou toda a sua rotina, passando a manter uma dieta apenas com alimentos saudáveis. E também iniciou uma série de exercícios físicos para alcançar seu corpo desejado. Após muito esforço e dedicação, logo foi possível ver os resultados. Além do peso, ela também modificou seu estilo de roupas. Em 2018, ela ganhou o concurso de Rainha da Beleza do Meis Selling o Hair. O que foi uma enorme conquista para quem um dia foi considerado o patinho feio. Atualmente, Joana tem 22 anos de idade e esbanja beleza e simpatia. Com mais de 68 mil seguidores, ela faz sucesso no Instagram, postando suas fotos e mostrando que com disciplina e determinação, qualquer pessoa consegue atingir o seu objetivo. E aí, o que você achou da mudança dela? Comenta aí e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo.